Música Então existe o antes e o depois Temos aqui algum católico ou ex-católico? Vocês são ex-católicos de direitos? O que tem ex-católico que só tem o nome, quem foi católico mesmo? Fez tudo Então tem o catecismo Fizeram o catecismo? Então no catecismo você aprende a doutrina católica O que acontece antes da vida? Você tem a alma, certo? Não tem a alma? Todo mundo acredita na alma Que é o que? Que habita o corpo físico Para o católico, o que acontece antes? A vida é quando você nasce, né? O que acontece antes? A alma existe antes do nascimento? Não Então para o catolicismo A alma Não existe antes do nascimento Então não tem antes A alma Nasce Junto com o corpo Então para o catolicismo O catolicismo não existe antes Não existe antes Só existe o que? O agora E o protestantismo? Não tem nem O protestantismo é a mesma coisa A alma surge com o corpo No momento em que o corpo é criado Surge a alma No momento da concepção A vida começa Com a alma Antes disso não tem nada Aí você vive e vem a morte O que acontece após a morte? Para o católico Após a morte existe o que? Não, para o católico Para o católico O que existe depois da morte? Existe um lugar Para onde você vai Então morreu A sua alma se separou do corpo E vai para um lugar Para onde você vai Depende Do que você fez Com a sua vida Então o momento da morte Para o catolicismo É um momento de definição Onde você vai para algum lugar O lugar para onde você vai Depende do que? Do que você fez Na sua vida Então você tem uma vida Para decidir Para onde você vai E para onde você vai? Como é o lugar? O porgatório O céu Então Você tem No catolicismo Você tem quantas opções? São só Uma é o céu E outra o inferno Não é o céu o inferno? O que é o purgatório? Mas olha só O que é o meio? Quem sabe o que é o purgatório? É o seguinte Você morreu Tá? Então ou você vai para o céu Ou vai para o inferno Para você Para o que define o céu O inferno é o que? O que você fez Então não pode ter o meio Não é? Não é uma balança? Você tem aqui uma balança Certo? Aqui as coisas boas Ou as coisas mais Certo? O que pesar mais Abre uma porta O que é o purgatório? O purgatório não existe de verdade Para o catolicismo O purgatório existe aqui São as dúvidas que você tem A respeito para onde a pessoa foi É um momento de transição Porque só tem dois lugares O céu e o inferno Porque quando você vai para o purgatório Você pode fazer alguma coisa Para decidir para onde você vai? Para o catolicismo Você morreu Estava chamada purgatório O que você pode fazer Para sair de lá? Pode fazer alguma coisa? Não Se a única coisa que decide O que você faz é a vida O purgatório existe? Não O purgatório Na verdade Foi inventado pelo papado Com um objetivo Que era vender as indulgências Então eles dão uma chance Por quê? Por que o purgatório Foi inventado pelo papado? Sabe por quê? Porque na doutrina católica Se você foi para o inferno Não tem saída O inferno é o quê? Para sempre Então quem está no inferno Não sai Quem está no céu Também não Isso não é da doutrina católica? Então você não pode sair do inferno Então se você Saísse da vida E fosse para o inferno Não tinha nada Que te tirasse de lá Então para eles poderem vender A indulgência Eles criaram Um período Em que você permanece No purgatório Antes de ir E você tem um tempo Para fazer umas preces E tal Ou seja O purgatório Faz parte da doutrina católica? Não Não tem lugar Se você parar para pensar O purgatório Não tem lugar Na doutrina católica Tá? Só existe o céu E o inferno Tá? Então o purgatório É a dúvida Não sei onde ele está Então ele está no purgatório Na verdade Até existe o purgatório Tá? Então como é que eles inventaram o purgatório? Já existia? Já Tem um lugar Só que não chamava purgatório Tinha outro nome Tem um outro lugar Além do céu e do inferno Qual é? No catolicismo Limbo O limbo Esse era o outro lugar Então eles tentavam transformar o limbo no purgatório O que é o limbo? O limbo não é o céu O limbo não é o inferno O que é o limbo? Na doutrina católica Para você aspirar o céu Existe um ritual Sem esse ritual Você não vai para o céu Sua opção é O inferno Que ritual é esse? O batismo Quando você é batizado na igreja católica Você adquiriu a chance de ir para o céu Se a sua vida for boa E você é batizado Você vai para o céu Se sua vida for boa E você não for batizado Para onde você vai? Só que tinha um problema sério com isso Então os católicos acharam que os pagãos iam para o inferno Não era quando eles viam aí? Só que tinha um problema aí Porque os pagãos são pecadores Então eles vão ver Mas tinha um problema Qual o problema? E as crianças? Que pecado elas cometeram? Como é que as pessoas vão aceitar? Então você Teve uma criança que morreu Logo depois do parco Ela foi batizada? Não Você vai aceitar que ela vá para o inferno? Não Vai comigo E o inferno inferno vão as pessoas mais? Qual é a maldade que ela fez? Então Surgiu Um Limbo Que é para onde vão as crianças não batizadas Então se você morrer antes de ser batizado E não cometeu nenhum pecado Você vai para o Limbo E Tem alguma saída para o Limbo? Alguém sabe? Na verdade não tem Porém tem uma vertente católica Tá? Que inclusive se separou do catolicismo romano Que diz que o Limbo tem chance Se os pais da criança Rezarem o suficiente Pode ser que a criança do Limbo vá para o céu Quando o pai morrer leva junto Porém não é universalmente aceita Não é católica romana Vocês sabem que tem mais de um catolicismo Sabe? Tem o catolicismo romano Tem o catolicismo anglicano Tem o catolicismo ortodoxo E tem o catolicismo brasileiro Sabendo disso? Nem todas as igrejas do Brasil São católicas romanas Não respondem ao Vaticano Tem muita gente que não sabe Tem gente que vai cantar A igreja acha isso aí E acha que o Papa é o seu pastor Não é Então existe a igreja brasileira A igreja ortodoxa A igreja anglicana E a igreja romana A igreja romana é dirigida pelo? A Papa O Papa é infalível O Papa define a doutrina da igreja E o Papa, esse último Papa De público diz Quem não é católico Diz ou não diz? Diz Não ficou claro? E ele não disse só de boca Ele disse como? Ele assinou uma Bula papal Ou encíclica Não, encíclica é quando é consílio, né? Uma bula papal Ou seja, é Lei Lei canônica da igreja De que quem não é batizado na igreja Não vai para o céu O que é uma coisa sagrada? Uma coisa Santa O que é uma coisa Bíblia sagrada O que é uma coisa sagrada? Quando você diz que um livro é sagrado Ou uma coisa sagrada Está dizendo que é a palavra de Deus Não Não significa recheio Significa a palavra de Deus Se é sagrada Sacro É o que? É uma coisa que vem de? Deus Deus Então se você diz O que é Bíblia? Livro Bíblia é livro Tá? Então Bíblia sagrada É livro sagrado O que é um livro sagrado? É um livro que contém? A palavra Palavra de Deus Se é a palavra de Deus Então Então o que? Olha só Isso é um ato importante De onde eu vou dizer o porquê É O que é fé espírita? É a mesma coisa católica? Não Qual a diferença? Quem acredita não sabe Acredita Eu acho que é possível Que isso é uma crença O que é saber? É Então Você precisa saber Para acabar com as Crenças Então você não deve Acreditar na reencarnação Fica por isso mesmo Nossa Deve estudar Você deve Saber Saber Que ela existe Então Qual a diferença De acreditar e saber? É simples Eu pergunto Você acredita na reencarnação? Aí você diz sim Mas vive como se não acreditasse Não é isso? Você acredita Com a comunicabilidade dos Espíritos? Mas vive como se não acreditasse Porque se acreditasse Se soubesse Você faz o que? Por que vocês lavam a mão Antes de sair da sujeira? Porque vocês acreditam em vírus É isso? Não Porque vocês sabem, né? Porque se fosse só a crença Ah, não tem importância não Quem não acredita Faz o que? Tem um monte de gente Que não acredita, né? Só ver Conhecereis A verdade é uma crença? Não O que é a verdade? Entenderam o que é? Um saber é uma verdade É um conhecimento verdadeiro Quem disse isso? Não importa É uma palavra Então O que é saber? O que é conhecimento? Você pode chegar ao saber De várias maneiras Filosoficamente Pode intuitivamente Pode racionalmente E pode experimentalmente Não tem um único maneiro De você chegar lá Tem gente que chega direto Tem gente que tem que fazer O maior caminho Tá? Mas Vamos chegar? Todos Vamos chegar Yes É isso aí É uma filosofia Foi? Pode a gente voltar para a reencarnação? Sim, mas Aqui, uma maneira Esses conceitos são importantes Tá? Vamos lá Demonstra que nós somos Muito mais capazes Do que supomos Quer dar um exemplo? Vamos pegar uma pessoa bem macrinha Bem macrinha Bem macrinha Bem fraquinha Tem alguém bem menininha Levanta Levanta Quantos homens presentes? Levanta o braço Os homens presentes Levanta bem alto Eu saber quantos são Vocês todos Acham que são capazes De segurar essa menina E imobilizá-la? Acho Acho ou não acho? Acho É Deixa ela ter um surto psicótico Para ver se segura Vocês já viram alguém No surto psicótico? Cinco enfermeiros Parrutos Para segurar uma pessoa franzina Por quê? Porque ela está possuída Pelo demônio? Por quê? Porque parece que ela desenvolve Uma força sobre-humana Não, é uma força humana É que como ela está psicótica Ela não acredita que é fraca Ela acredita que é isso Que é aquilo Então ela libera Toda a energia física Que ela tem E nós temos muita Temos Muita energia Mas se você acredita Que não tem nenhuma Então Tá? Então existem várias demonstrações Que o ser humano É muito mais capaz Do que Acredita Não é que pode Poder pode Mas ele não acredita que pode Por exemplo Frio Vocês estão com frio? Tem muita gente com frio Estou vendo o casaco aí, né? Porém Vocês já viram aqueles monges tibetanos? É Qual é a roupinha que eles vestem? Vocês viram lá Nunca viram os monges tibetanos? Onde é que fica o Tibete? A Ásia No Himalaia O que é o Himalaia? O Himalaia É? Então fica lá no Himalaia Qual é a temperatura do Himalaia? Normalmente Abaixo de zero A temperatura Normal Então menos 10 graus É verão Então menos 10 graus É o verão Então Que roupa eles vestem? Vocês veem eles de casaco de lã Todo encapotado Que nem esquimó? Não Mas eles estão no mosteiro Os mosteiros são de pedra Vocês veem vareira? Já viram vareira no mosteiro? Tem Aonde? Não Não Nos mosteiros tibetanos Tem Onde é dos noviços Os visitantes Então os nepalenses Vocês veem lá E gastem que roupa Vocês já viram? Eu não Não vou ficar Você precisa de 3 medidas Iguais Vou botar aqui iguais, tá? De terra Você precisa de uma medida Um copo, né? Medida De água Três sementes Iguais De Alpiste Como esses materiais Você pode ter certeza Se passe Festa Ou não Festa E depois da experiência Você Absolutamente Consciente Dizer Que o passe Funciona Ah sim Esqueci Tem mais um elemento Uma régua Vamos ver Vamos à experiência Você vai pegar Os seus 3 copinhos Plásticos de café E enchê-lo Com a mesma medida Exata De terra Igual Você vai colocar Exatamente No meio De cada um Uma sementinha De alpiste Tá? E você vai Colocar No mesmo lugar Com a mesma quantidade De solo E de ar Bom Aí Você naquele copinho Medido Que você tem Você vai Fluidificar a água O que é fluidificar a água? Sabe o que é isso? Dá o passe a onde? Na água Na água Sabe o que é água fluidificada? Se você não tiver coragem De fazer isso Você pega na água Você podia me dar Um pouquinho de água fluidificada Aí você pega E aí você vai fazer o seguinte Você vai ter Um dos copinhos Você vai Por água Da torneira comum Tá? Se não fizer a torneira Bota a filtrada Bota a mesma água Para desfluidificar Tá? Então Um dos copinhos Que está na janela Você vai regar Não tem que regar A planta para nascer? Sem afogar Sem nada A quantidade certa Então com a medida No primeiro copinho Você vai botar água comum No segundo copinho Você vai botar A mesma quantidade De água Se botar mais Vai dizer que foi mais água Não Tem que ser a mesma Quantidade de água Fluidificada No terceiro copinho Você vai botar A mesma quantidade De água fluidificada E Dar passe Se você não tiver coragem De dar Pede Por quem dá Normalmente você confia Você podia dar A passe Da minha planta Tá? Só isso E aí Quanto tempo leva O copinho De brotar? Alguém já contou? Em três dias Em três dias Ele brota E aí ele vai crescer Ele cresce Com um palinho Comprido Não? Não um capinho Comprido Aí vocês vão pegar A sua régua Assim que brotar O capinho Vocês vão pegar Um caderninho E botar o nome Copo um, dois, três E vai fazer A curva de crescimento Uma semana depois Quantos centímetros Tem o primeiro copo? Quantos centímetros Tem o segundo copo? Quantos centímetros Tem o terceiro copo? Teoricamente Como deveria ser? É a mesma planta A mesma terra A mesma quantidade de água Teoricamente Você teria o que? O ideal É você botar mais Capenzinhos Sabe? Tem alguma variação Às vezes A semente não brotou Porque estava doente Então em vez disso Eu faço mais Uma experiência Então Porque uma só Pode dar um erro Então se cinco pessoas Fizerem em casa Aí você vai medindo Tá? Então pela lei natural Todos vão brotar E vão crescer Na mesma proporção É o que vai acontecer? Mas não precisa acreditar em mim Por que você não faz a experiência? Isso é uma experiência Isso é muito difícil de fazer? E fazendo O que você vai ver? Não só você Como suas crianças Como qualquer um que participar Vai ver o que? Vai saber Qual é o efeito Que o passe tem? Então eu vou dar uma Olha que a plantinha Vai crescer Mais rapidamente Tá? Porque a energia Que você vai fornecer O sistema maior Quanto mais vida Ela tiver Mais rapidamente Ela se desenvolve Então Na experiência Você deve ver Que a curva de crescimento Dela aumenta Então a que toma Sua água frutificada Vai ter maior Do que a que não toma E a que toma a água E o passe vai ser maior É por isso que vocês Vêm tomando o passe Aqui para melhorar Tá? Não é uma crença Não é um ritual É o que? Um fenômeno natural Tá? Nós somos capazes De transmitir energias A outras pessoas Pelo pensamento Pela vontade Pela ação adverta Tá? Mas não é para crer É para quê? Saber E a experiência Vai mudar vocês Por dentro Primeiro Vocês vão dar Muito mais valor Ao significado dele Então É diferente Saber de acreditar Muita diferença O seu comportamento Muda Até a maneira Com que você Vai se comportar Na hora do passe Com mais respeito Com mais dignidade Com mais sinceridade Tudo isso Muda quando você Sabe o que isso significa Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis ratinhos Cortou no dorso do ratinho Um retângulo de seis centímetros Fez uma ferida De seis centímetros Estava com o tecido cutâneo Sobre cutâneo Nunca é um raro Em cada um dos ratinhos O primeiro ratinho Não teve Nenhum tratamento O segundo ratinho Recebeu Anticéticos E Anticlomatórios Não é um tratamento Para a ferida Para que serve o anticético? Para ser Para não ter Proliferação de bactérias E o anti-inflamatório? Sim Tá? Então É um tratamento Para uma ferida Dessa Bom O terceiro ratinho Recebeu Bioenergia direta O que é isso? Passa O quarto ratinho Recebeu Bioenergia indireta O que é? Passa Água Fluidificada O quarto ratinho Recebeu Bioenergia direta Indireta Passa Mais Água Fluidificada E o último ratinho Recebeu Anticéticos Anti-inflamatório Passe E água Fluidificada E ele emitiu A evolução Da ferida O que aconteceu Com o primeiro ratinho? A ferida Piorou Após uma semana O que aconteceu Com o segundo ratinho? Que não teve Nem inflamação Nem infecção O que aconteceu Com a ferida? Ela começou A melhorar Na razão De Um centímetro Por semana Que é a velocidade Natural Cicatrização O que aconteceu Com o terceiro ratinho? Ele melhorou Na razão De Três centímetros Por semana O quarto ratinho Três centímetros Por semana O quinto ratinho Quatro a cinco centímetros Por semana E o sexto ratinho Ficou curado Em uma semana Por quê? Porque olha só O passe age Porém Ele tinha inflamação E tinha infecção Esse aqui não tinha inflamação Não tinha infecção E tomava passe Ficou bom em Uma semana Então ele teve um choque E descobriu que Quase Funciona Não é falso Porque ratinho É hipnotizado? Ratinho tem efeito placebo? Poder na sugestão? Ratinho acredita Que vai ser curado? Não São animais Então não é sugestão Não é hipnose Não é efeito placebo É o quê? O passe Tem uma ação Biológica Mas ele não foi nem satisfeito Com isso Ele fez uma pesquisa Depois disso Que a gente fala Uma outra oportunidade Um senhor Um comerciante Resolveu fazer Regressão de memória Por quê? Porque ele já tinha Tido quatro sócios E todos os quatro sócios Roubaram ele Então ele chegou A conclusão Que ele não era capaz Ele escolheu um sócio decente Porque ele só escolhia ladrão Ele achou que era um problema Reencarnatório E resolveu fazer uma regressão De memória Para resolver esse problema E para ele Era um problema grave Ele estava perdendo muito dinheiro Ele fez a regressão Durante a regressão Nas fases iniciais Ele teve uma experiência Uma experiência na presença sexual Quando ele estava regredindo Ele vivenciou Uma experiência sexual Fantástica Um negócio espetacular Ele nunca tinha sentido aquilo Nessa vida Aquela experiência que ele teve Porque ele estava com uma mulher Durante a regressão E foi a coisa mais espetacular Que ele viveu na vida Ele achou fantástico Porque ele saiu do consultório Foi uma experiência maravilhosa Nunca experimentei um negócio De ser tão fantástico E tal E ele ficou animadíssimo Para fazer novamente a regressão E foi para casa Chegou em casa Estava tudo bem Ele não contou para expor exatamente as coisas Mas estava relembrando Aqueles acontecimentos Quando entrou a filha dele de 11 anos E ele reconheceu Ela como uma mulher Que estava na experiência E ele passou a ter um problema Ele não conseguia esquecer Aí ele foi no terapeuta Eu quero que você apague da minha mente Eu quero que tire Ele tentou muito Não apagava mais da mente De jeito nenhum Ele tinha algum problema para a filha? Não, nunca teve Tinha uma preferência por ela Entendeu? Mas não tinha nenhum tipo De conotação sexual Ele preferia ela Os outros filhos A gente sempre tem Uma ligação maior Com um ou outro Mesmo que você Comporte-se igualmente com todos Tem aqueles que são Mais afins com você Outro que é mais afim com o pai Tem uns que você não tem afinidade Apesar de amar Ele não conseguia mais apagar Toda vez que ele olhava a menina Que ela vinha para o lado dele E vinha Então ele não conseguia mais Encostar a mão na menina Aquilo começou a ser um conflito Ele começou a desejar Ele suicidou-se Porque não foi capaz De apagar na mente mais Então Eu não vejo ninguém Contar esse caso É um caso que é conhecido Tá? Então Isso pode acontecer? Pode Tá? Porque na reencarnação O que acontece, gente? Não existem laços familiares Assim, fixos Entendeu? O pai vai ser para o pai Amanhecer para a mãe Existem o quê? Trocas comuns Desse papel Você gostaria realmente Saber isso? Isso pode acontecer? Pode Tá? Quando você tem um transtorno Causado pelo processo Reencarnatório Então é uma terapia indicada Por exemplo Todo mundo vai fazer cirurgia aqui? Doutor Fim? Não Porque a cirurgia é perigosa? Toda cirurgia é perigosa Tem o risco de morrer em uma cirurgia? Tem Até a cesariana tem risco Anestesia o risco Tanto que quando você vai fazer uma cirurgia Você faz o risco cirúrgico Então se o seu risco for muito alto O médico vai analisar Vale a pena operar? Se a chance de morrer é 90%? Se você não operar Vai morrer mesmo? Então vale a pena Você tem 20% de chance da cela Entenderam como funciona? O que é risco cirúrgico? Então você tem uma patologia Que não vai te matar Mas é incómoda Uma cirurgia pode te matar Se for 20% você quer arriscar? Olha, você pode fazer a cirurgia E fica boa curada Ou você pode morrer E aí? O que você escolhe? Tem gente que é incómoda É tão grande que eu quero fazer Faz e deu certo Deu o que? Ela tem o que? 80% de chance de dar certo Mas tem Uma chance de não dar Toda cirurgia tem um risco Entendeu? Então a pessoa faz um risco Ficou claro isso? Como funciona? Então a regressão tem seus riscos Agora, se você tem um transtorno mental Por exemplo, um caso Uma aplicação Uma amiga, uma conhecida minha Ela começou a ter um problema Tontura Tinha umas tonturas Tontura E perdi o inquilíbrio Você é? Ah, é laberintite Não tinha nada Aí ela começou a ter dores de cabeça Problema de visão no lado Num determinado lado do corpo O que é isso? Tumor cerebral Então ela tem que fazer exame Fez o exame e não deu? Nada Mas ela começou a piorar Começou a ter hemiparesia Queria perder a sensibilidade Da mão E começou a ter sintomas de quê? De tumor cerebral Não só era sintoma O tumor estava crescendo Resolveu fazer o exame melhor Vamos fazer Aí ela foi nos Estados Unidos E não baixou Tomou nenhum Porém, ela começou a perder O movimento de um braço Então ela tinha todos os sintomas De um tumor cerebral Mas ninguém achava o tumor Fizeram pesquisa Que era o biópsia E não achavam nada Aí mandaram para o psiquiatra Você está louco? Eita, está Só que ela começou a piorar Então ela estava tendo problema De deglutição Aí refizeram todos os exames Ninguém achava o tumor O que estava fazendo ela Fiz esse problema Só que ela só piorava Mas morrer de um tumor Porque não existe Você tem que ter obsessão Não é obsessão, não Porque ela era espírita Não tinha nenhum espírito obsessor Então ela foi O psiquiatra Chegou na mão de um Um psiquiatra Espírita Que resolveu submeter A regressão de memória Na regressão Ela viu-se numa cena Numa cena em que Ela estava com um amante E o marido chega E o local de ela morar Tava sendo uma escarpa Pela janela você via Uma distância grande O marido entra Com uma faca E ela comece O amante doutre é morto E ela começa a dar pra trás Dar pra trás Ele vem E ela cai pela janela E bate cabeça E morre Se destruindo nas pedras O que isso tem a ver Com o que ela estava vivenciando? É simples Ela estava na mesma situação Ela era casada Com o mesmo marido E tinha acabado De conhecer aquele Que foi o amante E apaixonou-se por ele No momento Só que ela era espírita Tinha uma série de fatores Ela se apaixonou por ele E está vivendo aquilo E fez um conflito De natureza psicológica E regrediu Espontaneamente Aquela situação Em que ela morria E ela estava fazendo Aquele quadro Só que ela não tinha consciência Então durante a regressão Isso foi tratado E ela curou-se do problema Ou seja A regressão de memória Tem indicações? Tem indicações Você sofre de fobia Qual o motivo? Não tem Fobia muito séria Medo disso Aquilo E não tem Porque normalmente Quando você tem uma fobia A causa está onde? No inconsciente Aí você procura Na sua vida Não tem Baixa onde? Isso existe? Existe Então a regressão de memória Tem indicações precisas Agora Fazer por esporte Não recomendo Porque você pode descobrir O que não quer E pode ter efeitos colaterais Danosos Para a sua saúde Ou Para o bolso Por exemplo E tem alguns Que são hipnotizados Tem alguns que não são Então eles fazem A tal regressão E tem um monte de invenções De fantasias E etc E paga caro por isso E não é regressão Coisa nenhuma Eu de Cleópeda Conheço mais cinco Tá? Quer ver outra? Maria Antunieta Tem um montão no Espiritismo Já não tem um monte de Maria Antunieta? Catarina de Médicos Tem umas cinco, seis Tem não sei quem Reencarnação Olha Tem tanta gente reencarnada Que eu jura Porque fez a regressão E eu sou Maria Antunieta E jura de pé junto Que foi O que vocês acham? Isso é fantasia do inconsciente Tá bom? Então pode acontecer Fantasia também? Pode Você quer muito alguma coisa Ah Eu não mostrei aqui Mas eu tenho, por exemplo Chama-se Cripto Cripto Ai, me fugiu Com a palavra Criptominésia Criptominésia O que é criptominésia? O que é criptominésia? Minésia é memória Cripto é oculta Teve um caso famoso De reencarnação nos Estados Unidos Era um garotinho Que começou a falar chinês Então um garotinho americano Que nunca conhecia De reencarnação nos Estados Unidos E a mãe começou a falar chinês E a mãe era espiritualista Então começou a divulgar Que o menino Era a reencarnação dos chineses Porque quando ele estava em transe Ele falava chinês fluentemente E contava várias coisas E um padre Resolveu provar Que aquilo não era a reencarnação Aí ele pegou O menino Fez um trabalho E descobriu o quê? Que durante alguns anos Eles moraram Ao lado de um casal de chineses E o menino Inconscientemente Escutava aquilo Durante muito tempo Por exemplo Você leu um livro Na sua infância Tem uma frase interessante Agora você vai escrever Você escreveu Como se fosse sua Você não lembra Que você leu isso Você acha que você Isso é plágio consciente? Não É um processo de criptominésia É uma memória oculta Você tem essa memória Mas não lembra Então você acha Que você que inventou a história Então por exemplo Se na reunião mediúnica Vocês começaram a falar inglês É porque é um espírito? Qualquer um de vocês? Não Todos vocês falam inglês aqui Por? Quer saber por quê? Então qualquer um de vocês Pode falar inglês Perfeitamente Estou hipnótico Sem problema Sabe por quê? Quem já assistiu Filme legendado Levanta o braço? Inglês? Americano? Foi? Era legendado Então vocês escutavam Eles falando em? Inglês E liam a legenda em? Inglês Então vocês sabem O que significa Falar inglês? Não Sabe? Então qualquer um Agora se vocês começaram A falar russo Chinês Hebraico Aramaico Aí Aí você começa A prestar atenção Que pode ser um fenômeno paranormal Agora falar em inglês É fenômeno paranormal Não é Que pode ser um fenômeno paranormal Que pode ser um fenômeno paranormal Que pode ser um fenômeno paranormal Que pode ser um fenômeno paranormal